Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta São traídos brasileiros! Estou cuidando do carro! Os dragões não estão só levando de fogo, mas não é de fato. Os criações estão levando de fogo, mas não tem um lugar 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 de fogo... Aí os caminhoneirinhos traíram Tudo um bando de fila da puta Vazando, aproveitou a escolta É assim que você conhece O brasileiro não ajuda nem os próprios brasileiros É desse jeito que é Por isso que o Brasil tá nessa merda Nessa situação Aí não dá pra confiar mais em ninguém O exército ajuda o governo Como que dá? Os brasileiros ficam como? Os brasileiros só perecem Esses caminhoneiros assim, tudo vaza Tudo vaza, aproveita a situação e vaza É desse jeito E o exército tá aí Como se não tivesse acontecendo nada pra eles Você entra no meio eles metem chumbo Joga spray, joga bomba de gás Desse jeito, os carinha vaza Chegar em Cuiabá eles vão ver o deles O exército aqui na Jaceara O povo chegou aqui, que lembrou aqui Aí o exército chegou Tá liberando o trem O bala tá comendo já O povo abriu O povo abriu Abriu, o povo abriu O bala O abriu O bala comeu O bala tá comendo O bala tá comendo já 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 Obrigado.